Com mais de 35 anos na pecuária, a família Xavier continua investindo e se tornando referência na atividade. O Felipe Xavier está na sucessão da Fazenda Três Amigos, no município de Crixás, estado de Goiás. E o noticiário Tortuga foi falar com ele e conferir o trabalho da família, que é focado em cria e engorda de animais e uma referência na região. O noticiário Tortuga está em Terras Goianas. Nós estamos no município de Crixás, aqui no estado de Goiás, na Fazenda Três Amigos. Nós vamos conversar agora com essa dupla aqui, que está tocando os negócios. Primeiramente, o Felipe, que está tocando os negócios agora, fazendo a sucessão aí do teu pai, o senhor Valdenir. Ele que sempre trabalhou aí com a pecuária, tem a pecuária hoje muito bem formada e agora você está na sucessão aqui, Felipe. Bem-vindo ao nosso programa aqui. Obrigado por receber o noticiário Tortuga aqui na sua fazenda. Obrigado, eu, noticiário Tortuga, por estar aqui nos prestigiando, conhecendo um pouco aqui da nossa cultura aqui da fazenda. Obrigado. E queremos conhecer essa história de vocês aqui, que é uma história aí de sucesso. E aqui também com a gente hoje está o Gustavo Augusto de Oliveira, que é representante da marca Tortuga aqui na região, aqui no estado de Goiás. Gustavo, obrigado por falar aqui com a gente também. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar vindo entender um pouco mais da pecuária no Norte Goiano. A gente que agradece aqui pelo convite, por nos trazer aqui na Fazenda Três Amigos. E como vocês estão vendo aí nos clipes de imagens, a fazenda é uma fazenda com uma localização belíssima. Vamos começar falando um pouquinho dessa história do teu pai, Felipe. Quanto tempo já que ele está na pecuária? Quanto tempo que você já tem aí de Fazenda Três Amigos? É de Fazenda Três Amigos. Estamos com 23 anos aqui, localizado nas regiões de Crixás, Moza Arlândia e Aragua Paz, em torno aqui. Mas na pecuária está com seus 36, 37 anos mais ou menos atuando. Já tem já uma carga para trás aí que ele vem vindo tocando e representando muito bem. Seu pai, que é um empresário, por que ele decidiu entrar no ramo da pecuária? Convive de sempre, contato com fazenda, do passado dele, das famílias, que sempre teve esse contato por questão de interior, então sempre estava junto. E foi ao longo do tempo ele foi triando esse caminho para poder chegar aqui até hoje. E eu imagino que no começo não era tudo isso que a gente está vendo aqui hoje. Vocês não tinham toda essa estrutura, toda essa tecnologia, todo esse investimento. Como que foi aí o começo? E quais as etapas dessas mudanças que você participou? O começo sempre é mais difícil, mas você vai aprimorando e vai ganhando um time com isso aí e vai aprendendo que todo dia você tem que fazer algo para melhorar. Então é assim que ele vem fazendo de muitos e muitos anos e eu vim crescendo com ele nesse ramo aí. Agradeço a ele por isso, porque é o que eu mais gosto de fazer. Só faço isso também. Então ao longo desse tempo a gente vem aprendendo muito. A gente vem crescendo cada dia, cada mês, cada ano, sempre procurando estar melhor, né? Botar mais produção, acompanhar o mercado, né? Temos bons profissionais aqui para atender, igual o Gustavo, que é o nosso parceiro tortuga, que nos dá as orientações, outros parceiros que vêm visitar. E a gente vai acompanhando todo o mercado, procurando sempre estar em alguma feira, discutindo ideia, estar sempre procurando a tecnologia, que isso é o que é o de avanço. E procurar sempre a melhoria do gado, então a qualidade. Então começa desde uma pastagem bem feita, um proteinado bem feito, então começa tudo, né? Desde do, vamos dizer, do pátio até currão, até todo o nosso espaço aqui da fazenda. Conta um pouco para a gente o que vocês estão produzindo aqui hoje, o que vocês estão entregando para o mercado. É, sempre a gente trabalhou com cria. Sempre, meu pai, desde o primeiro dia de pecuária dele, que ele começou, sempre foi cria, então sempre foi bezerro. A gente sempre procurou fazer o bezerro, então a gente é a forma aqui, a gente tem a nossa vacada, que produz um bezerro para chegar a um futuro boi gordo, né? Para ter uma qualidade de carne que o mercado merece e vem trabalhando. Então hoje a gente está só com a parte de cria. Essa outra parte da recria em gorda vai ser em outro projeto, na fazenda do Tocantins, que logo mais vocês estão convidados para ir lá para ver um pouco disso aí. Pode ter certeza que a gente vai querer conferir sim. E a gente está agora numa época aí de seca, nesse dia que nós estamos gravando aqui na fazenda Três Amigos. E mesmo assim a gente está aí numa época em que tem alguns lotes de vacas que estão parindo, está tudo funcionando bem. Como que vocês fazem essa máquina girar aí sem fazer os animais se sentirem, mesmo numa estação de seca? É, igual eu te falei, a gente tem um manejo muito bom, adequado, uma pastaria muito boa, oferta de folhagem de capim muito boa, a gente vem cuidando, todo ano formando, adubando, a gente vem fazendo esse trabalho e o gado vem destacando. E com os produtos mesmo que a gente usa da tortuga, tem feito o diferencial, porque numa época dessas que a gente vê mesmo que o produto funciona, que o produto é bom. Então somos clientes há anos e vamos continuar até o fim, porque é resultado. Então a gente vem tratando bem do gado, com os produtos tortuga, vem o manejo, vem uma equipe muito boa de administração, a gente em cima, meu pai, eu, todo mundo que está trabalhando dando suporte. Então não é fácil, mas a gente faz acontecer. E investindo em infraestrutura, né? Porque a gente fez um tour, por exemplo, aqui pela fazenda e a gente está vendo aí em algumas imagens que vocês têm vários coxos aí em todos os piquetes aqui da fazenda, vocês trabalham com coxos cobertos, uma infraestrutura muito boa, água para esses animais, sombreamento para esses animais, então vocês têm todo um planejamento de infraestrutura e estão colocando isso em prática, né? Essa linha de coxo que vocês viram aí na fazenda, essas linhas de coxo que tem em todos os passos, coberta e não coberta, coberta é para só mineral, né? Para não poder molhar, não danificar o produto. E as linhas de coxo é nessa época que a gente usa ali para manutenção do gado, que eu ouvi falar da silagem. Então tem um gado que a gente coloca no sequestro, que é um gado mais fraco, que é um gado que está sentido pelo clima que está passando a estação e a gente colocou essas mesmas linhas de coxo em passo para... É um gado que já está melhor, porém a gente dá ainda mais uma manutenção, porque aqui o importante é o gado estar sempre gordo, sadio e bonito, né? Para chegar no final, está tudo certo. E agora vamos falar aqui então um pouco com o Gustavo. O Gustavo, você que atende aqui a fazenda, atende aqui tanto o Felipe quanto o seu Valdirnir. O Felipe está fazendo aí um bom trabalho de sucessão? Está assim, ele vem crescendo, vem buscando sempre a melhoria, né? Querendo ou não, ele vem acompanhando junto com o pai dele, vem crescendo junto. E durante esse período aí ele me busca bastante. A gente está participando de algumas feiras, falando sobre muitos eventos da Tortuga Online também, ele acompanha para estar buscando uma tecnologia nova e trazendo para dentro da propriedade. O importante que a pecuária tem hoje é esse crescimento mais vertical, né? A gente precisa produzir mais na mesma área que a gente tem, no mesmo espaço. E é isso que eles têm feito aqui então, é mantido aí e aumentado o número de animais por hectare. Muita gente fala, nem sempre quantidade quer significar qualidade. Já ele já não, ele falou assim, a gente vai tocar quantidade com qualidade. Então a estrutura que eles investiram aí, não é qualquer estrutura que você encontra em qualquer fazenda, ainda mais uma fazenda de cria, né? É muito comum a gente ver em fazenda de engorda, recria. Mas o trabalho que eles fizeram com a estrutura e o que eles vêm crescendo com o volume de gado em cima da propriedade hoje, é... tem que tirar o chapéu pelo trabalho deles. Se a gente tem uma noção, hoje a gente entrou com mais de 5 mil matriz na IATF, que é duas IATF mais touro, né? Então, do ano passado pra cá, a gente conseguiu subir 2 pontos percentual, só ajustando, só trabalhando manejo, 2 pontos percentual. A gente tá falando de 110 bezerros a mais, né? Então, paga a conta do investimento, né? Com certeza. E trazendo um pouco sobre essa parte da nutrição, essas linhas de coxo que eles disponibilizam aqui pros animais, toda essa parte nutricional focada na alimentação e na suplementação desses animais, também é importante aí pro resultado deles. A nutrição, você usar ela de melhor qualidade e não ter uma estrutura adequada pra você entregar e fornecer pros seus animais, não adianta nada. A estrutura ajudou muito a gente aqui na fazenda, porque aqui na região do Valdo Araguaia, é um capim predominante aqui como o Andropogo, né? Nas águas tem muito e na seca tem pouco. Então, nas águas tem pó de pogado e na seca falta, né? O capim. Então, com essa estrutura que eles veem, eles veem com o mesmo volume de gado, a fazenda consegue sair passo com o gado em cima. Então, isso aí ajudou muito nos índices, ajuda muito no score da vacada, né? E no final o custo fica mais barato, né? Quando a gente vê a qualidade do bezerro que eles produzem hoje, com um bezerro comercial ou de alguns criadores que não é tão tecnificado, compensa vender e comprar de outros, né? Porque a margem da venda do macho aqui é muito boa. Os dois tem muita qualidade. E hoje, Felipe, o mercado ele é soberano, né? O que o cliente tá procurando, o consumidor final, ou que o mercado, o outro pecuarista que tá vindo aqui comprar esses animais, você tem que se adequando a essa necessidade do mercado e é isso que vocês têm feito, então? É, a exigência do cliente, todo dia é maior. Todo dia, todo ano, a gente tá vendendo bezerro. Todo ano, sem parar, vendendo bezerro, vendendo bezerro. E cada ano a gente não toma bronca do cliente porque a gente produz qualidade. Mas sempre o cliente, essa desmama foi boa. A do ano passado foi boa. A do outro ano tem que ser melhor ainda em comércio. Então é bom esse incentivo porque a gente tá vendo que tem resultado e que o cliente tá chamando, mas tá chamando assim, gostando, ó, a bezerrada de vocês é boa, então vamos melhorar cada dia mais pra poder chegar no top. Então a exigência do cliente é fundamental. Se faz a gente crescer, a gente não tem medo disso, porque isso é bom pra gente, é uma pressão boa. Como que tá aí esse processo de sucessão, de você tocando aqui todo o trabalho que teu pai construiu, como que é isso pra você? Ah, gratificante, porque ver meu pai trabalhou uma vida inteira. E hoje ele ainda trabalha mais ainda, ele não para. Ele é uma máquina de serviço. Então se a gente tentar inspirar, é ser pelo menos a metade do homem que ele foi, em todas as áreas, principalmente que no trabalho cresci, aprendi com ele e todo dia tem aprendido. Então assim, ele abre bem o espaço pra gente poder tá dando seguimento nisso aqui e a gente tentar, é, levando o que ele começou lá atrás e fazendo justo, né, tudo isso aí. Mande um abraço da equipe do Noticiário Tortuga pro teu pai. Espero que numa próxima visita a gente possa conhecê-lo aqui também na fazenda. E já queria mais uma vez agradecer também pelo convite por nos trazer aqui, meu Gustavo. Obrigado aí por participar com a gente também. Muito obrigado aí pelo prestígio aí de estar acompanhando. Quanto o nosso trabalho e quanto a evolução deles aqui na fazenda, né. A gente tenta trazer um conhecimento de fora e eles passam o conhecimento deles de dentro da fazenda pra gente também que sempre tá rodando o campo, né. Então é uma coisa que eles fizeram que deu certo aqui e eu sempre tô levando pra outros parceiros também. Então, como se diz, no final todo sai beneficiado, né, com esse conhecimento. A gente vem aprendendo com o Valdenir também. É sempre uma troca, né. Obrigado também, viu, Felipe, por abrir as porteiras aqui das três amigos pra gente, pra toda a equipe do Noticiário Tortuga. Obrigado pela parceria aí de sempre. e parabéns por esse trabalho de vocês. Muito sucesso aí pra você e toda a sua equipe. Obrigado, Noticiário Tortuga. Agradeço a vocês aqui por essa manhã junto aqui. A gente batendo papo, trocando ideia e mostrando um pouco aqui do nosso cotidiano, um pouco da nossa marca aqui. Obrigado, Tortuga, por fornecer esses produtos de primeira qualidade. Continue firme, que vamos estar firmes também. E é isso aí, vamos tocar pra frente. Legenda Adriana Zanotto